Tô aqui na loja IKEA hoje pra dar início a um projeto muito, muito especial que eu tenho certeza que veio dos planos de Deus pra minha vida eu tô muito emocionada, quero compartilhar com vocês eu tive essa ideia desde que eu engravidei e comecei a chamar a Olivia de Baby Joy e aí eu e o Mikos conversando, nós tivemos a ideia de criar uma caixa chamada Baby Joy Box e que nessa caixa tenha todo o enxaval que o seu bebê precisa de 0 a 3 meses porque na verdade, assim que eu comecei a fazer o enxoval da Olivia eu fiquei muito nervosa, procurava na internet vídeos e o enxoval era assim imenso, muito caro e quem acompanha o canal já há algum tempo sabe que eu comprei o necessário pra Olivia não tive nada que eu não usei no enxoval e a partir daí eu tive essa ideia de por que não criar uma caixa Baby Joy com o que o bebê realmente precisa eu fiz uma pesquisa em todas as lojas aqui da Holanda e desde que eu comecei a montar o enxoval da Olivia, eu já comecei a pesquisar tanto é que vocês acompanharam e eu cheguei à conclusão que aqui na loja IKEA compensa demais fazer compras pra enxoval e tem muita coisa legal uma delas é um trocador muito legal pra enviar pra fora da Holanda ele vai tranquilamente numa caixa, muito legal e aí eu vou mostrar pra vocês as primeiras comprinhas que eu tô colocando aqui no carrinho o carrinho já tá cheio e de início eu vou começar com três caixas pra ter de modelo pra mostrar pra vocês aqui eu tenho três trocadores eu tenho jogo de lençol nós temos dois lençóis em cada joguinho desse então eu tenho um jogo de lençol unissex eu tenho um com rosa e um jogo com azul e o projeto é o seguinte você que mora no Brasil, em Portugal ou em qualquer lugar que me segue tá grávida ou quer dar de presente pra alguém uma caixa com enxoval você vai entrar em contato comigo porque agora eu vou ser a sua personal shopper eu vou fazer compras pra vocês hoje nós já estamos de volta só que nós estamos de volta em Amsterdã porque a C&A daqui ela é muito, muito boa ela tem muitas opções então hoje eu tô aqui na C&A pra comprar muitas roupinhas lindas pra nossa Baby Joy Box e eu vou mostrar pra vocês alguns dos itens que eu vou comprar tem muita coisa linda aqui na C&A fica a seção de bóris bóris de manga longa aqui vem três, os joguinhos, olha gente algodão orgânico e esses kitzinhos custam nove euros aqui vem cinco bóris de algodão orgânico por quinze euros e o bom é que é tudo separadinho olha que lindo esses conjuntinhos olha, muita coisa na promoção casaquinhos eu sou muito apaixonada na C&A aqui de Amsterdã gente, ela é muito grande tem muita opção eu tô aqui só na seção de meninas lá na frente tem a seção masculina enorme então assim, tem muita variedade tem muita roupinha de Natal agora muitas coisinhas assim é muito lindo mas pra caixa não vai dar pronto, depois de uma hora escolhendo roupinhas eu escolhi algumas aqui na C&A tô com essa sacola cheia de roupinhas e aí agora nós vamos pra loja H&M pra eu continuar encontrando porque aqui eu não encontrei todos os modelinhos que eu gostaria que tivesse na nossa caixa nós temos roupinhas pra três bebês então assim, é muita roupinha de bebê e aí e aí e aí e aí e aí Nós estamos aqui na loja Rema. Eu vou comprar algumas coisas de bebê hoje aqui na Rema. Por exemplo, flanelas, toalhas. E a loja Rema pra enxovar o de bebê, ela é super completa. Ela tem de tudo. Olha, tem banheiras, trocadores. Eu adoro esse modelo de bolsa da Rema. A minha é esse modelo, só que é outra cor. Cabe de tudo do bebê e custa 30 euros. Olha que gracinha os conjuntinhos pra recém-nascido. As touquinhas, calça. Temos enxoval aqui pra três bebês. Fizemos várias comprinhas na loja C&A e H&M, como vocês viram, acompanharam aqui no vídeo. E hoje eu vou mostrar pra vocês quais foram as minhas escolhas. Porém, eu ainda não finalizei. Todas as roupinhas que eu comprei da C&A, eu vou hoje lá na loja devolver todas. Porque eu cheguei à conclusão que não vale a pena. Porque no enxoval da nossa Baby Joy Box, eu quero que tenha conjuntinhos super confortáveis e que já tenha a touca. Sai mais em conta pra vocês do que comprar as roupinhas da C&A separadas. Mas a minha intenção era exatamente essa. Eu comprei tudo que eu gostei lá na C&A e aí eu cheguei aqui em casa, olhei tudo direitinho e não agradei das roupinhas da C&A. Não que não tenha qualidade e que eu não goste. Como eu falei pra vocês, eu amo a C&A, mas pro nosso projeto a C&A vai ficar de fora por enquanto. Porque além da nossa Baby Joy Box, que é uma caixa de 0 a 3 meses que eu mesma escolho o enxoval, você tem a opção de você mesmo escolher tudo. Você só entra em contato comigo e fala, Joyce, eu quero escolher o meu enxoval, quero comprar o meu enxoval com você. Então você vai escolher tudo. Eu vou enviar os links das lojas e aí fica pra você escolher tudo. E aí na nossa Baby Joy, eu tô escolhendo do meu gosto, do jeitinho que eu acho que tem que ser. Porque roupa de bebê tem que ser confortável pro bebê e pra mamãe que vai vestir esse bebê. Nada de desconforto. Então eu vou mostrar pra vocês quais são as peças que eu vou ficar. Todas são da H&M. E aí eu não finalizei, eu preciso ainda continuar comprando. Porque como eu tô fazendo três caixas, imaginem, são muitas roupinhas. E aí é bom destacar também que nessa caixa o bebê terá o necessário. Porque eu acho, foi assim que eu fiz pra Olivia, um bebê não precisa mais do que quatro jogos de roupas. Na sacola da C&A eu vou mostrar pra vocês quais foram as minhas compras. Eu comprei vários bores brancos, porque eu acho que é fundamental ter bores brancos no enxoval. E esse modelinho é o que eu mais indico, o que eu mais gostei pra Olivia de abertura aqui do lado. Facilita demais na hora de vestir o bebê. Eu acabei comprando vários da C&A. O algodão é orgânico, é muito bom o material, o tecido dele. Porém, se eu comprar na H&M fazendo conjuntinho com a calça e a touca, vai sair mais em conta pra quem vai comprar a caixa. Então eu tô pensando dessa forma, qualidade com preço, porque não pode sair mais caro do que você comprar no Brasil. Então essa é a minha intenção. Facilitar pra você fazer um enxoval de boa qualidade com preço justo. Então aqui eu vou devolver todos esses bores. Aqui na Holanda o bom é que você pode comprar e você tem até 30 dias pra devolver tudo. E aqui eu comprei esse kit com 5 bores por 9 euros. E aqui na sacola eu comprei pijaminhas. O bebê tem que ter pijama também, né gente? E aí eu comprei esses 3 pijamas na C&A por 9 euros. Então assim, tava com preço muito bom. Só que ele tava na promoção. O preço normal é 15 euros. Então acabou que não compensou pra mim deixar os pijaminhas na caixa. Eu preciso ter um preço padrão pra mostrar pra vocês. Então eu vou devolver os pijaminhas com dor no coração. Mas se alguém quiser comprar as roupinhas da C&A comigo, olha só que lindo, gente. Os pijaminhas. É muita roupinha, viu? Pra quem gosta de vídeo de enxoval, vai amar. Porque olha só, teremos vários vídeos de enxovais aqui. Quero mostrar pra vocês coisas que vale a pena ter no enxoval. E olha esse macacãozinho que lindo, gente. Esse 12 euros. Ó, de pezinho. A Olivia usou todos os macacãozinhos dela desse modelo da C&A. Super confortável, quentinho. E aí temos esse daqui. Esse tava na promoção de 9 euros. E aqui eu tenho um conjuntinho de calça de pezinho com a blusinha. Olha que lindo. 9 euros. E aqui eu tenho macacãozinho com a touca e o bode. Esse saiu por 9 euros. Esse joguinho aqui pra menina, achei lindo. Calça de pezinho. E aí vocês vão vendo mais ou menos o estilo que é pra recém-nascido. Pra você não errar. Mesmo se você for fazer o seu enxaval no Brasil, tenha consciência de que você precisa de roupinhas confortáveis. Eu vejo que muita gente quer uma coisa bonita, mas esquece do conforto. Então vamos prezar o conforto na hora de vestir um recém-nascido, né? Olha, calça com pezinho. E aí você evita de gastar com meinha também. Porque, ó, já tem o pezinho. Esse aqui é um set também de bode. A touquinha e a calça, fazendo joguinho. Esse set aqui de touquinha com a calça e o bode tava de 9 euros. Aqui eu tenho um macacãozinho com o bodezinho por dentro. E esse macacãozinho com o bode por dentro, de pezinho. Olha o material, super fofinho, confortável. Doze euros. E esse é o preço padrão das roupinhas da C&A, na faixa de 9, 12 euros. Esse aqui pra menino, macacãozinho com o bode por dentro. Esse tá de 9 euros. Essa aqui é uma blusinha com a abertura do lado, conjuntinho com a calça de pezinho. E esse conjuntinho, 9 euros. Aqui da H&M eu tenho esse macacão de pezinho, abertura. Olha só, nada de zíper, botãozinho. Porque não machuca o bebê. É super confortável. Você coloca um bodezinho por baixo. E é isso que o bebê precisa pro início da vida, né? Conforto. Esse aqui tá de 12,99. E além do rosa, eu comprei o mesmo, só que com estampinha diferente. Olha. O mesmo macacão verde. E esse marfim aqui, que também pode ser unisex. A Olivia teve esse aqui também. Então eles são de 12,99. Aqui eu comprei esse joguinho de bode, calça e touquinha. Esses são de 15 euros na loja H&M. Então é mais ou menos esse estilo que eu pretendo colocar na nossa caixa. Porque aí já vem a touca, combinando com a calça. E aqui eu tenho o bode com a calça e a touca. E esse daqui tá de 10 euros. Aqui eu comprei mais um macacão verde, daquele com a aberturinha do lado. 12,99. Aqui eu comprei calça de pezinho com a blusinha. 12,99. Aqui nós temos a calça verde com o bode e a touquinha, combinando com o bode. Esse tá de 10 euros. Então, basicamente, eu quero encontrar esses conjuntinhos na faixa de 10 euros da H&M. Aqui eu tenho esse outro conjuntinho, bode, calça e touca, por 10 euros. Olha que lindo esse pra menino. Ai, gente, esse aqui é muito lindo. Olha isso, a gravatinha. Eu tenho esse bode modeladinho com a calça. Esse tá de 12,99. Aqui eu tenho esse bode com a touca, combinando com a calça. Esse tá de 10 euros. Aqui nós temos esse bode com essa calça e a touca, por 10 euros. As meinhas, o kit de meinha, vem a marfim, duas rosas. E esse kit sai por 5 euros. Essas são as mesmas que eu compro pra Olivia. Eu gosto bastante, a qualidade é cotton orgânico. Então, assim, eu quero muita qualidade na nossa Baby Joy Box, que é o mais importante. Tô quase finalizando as roupinhas da H&M. Aqui eu tenho esse bode com essa calça e a touca, combinando com o bode. E esse aqui tá de 10 euros. Aqui eu tenho os kits de bodes com abertura do lado, algodão orgânico, do jeitinho que eu gosto, que eu comprei pra Olivia. E cada pacotinho desse tem dois bodes que custa 10 euros. Então, esses bodezinhos terá na nossa caixa, porque tem que ter, né, gente? De bode branco, manguinha curta, principalmente pra quem for comprar a caixa. No Brasil, eu faço questão de colocar os bodes de manga curta, porque eu sei que lá faz muito calor. Mesmo aqui no frio, a Olivia usava os de manguinha curta por baixo do macacãozinho, que é quentinho. Então, você não precisa colocar um bode de manga longa por baixo do macacão, que já é quente. Então, aqui eu tenho vários bodes, vários tamanhos pras nossas três caixas. E aqui eu comprei as luvinhas. As luvinhas compensam muito comprar na loja Primark. Sai bem barato e vem três pares de luvas por 2 euros. Eu não tô com o valor aqui agora de quanto que deu tudo, mas eu falei pra vocês o valor de cada peça. Então, essas são as peças, basicamente, que eu quero colocar na nossa caixa Baby Joy. A caixa já tá quase completa. Assim que eu tiver a caixa prontinha, eu venho novamente fazer um vídeo pra mostrar pra vocês o que teremos nessa caixa. E aí sim, você pode entrar em contato comigo pra comprar a sua Baby Joy Box. Escolhido tudo com muito carinho, porque eu decidi criar esse projeto e trabalhar com uma coisa que eu goste. Então, eu tenho certeza que foi de Deus. Foi Deus que colocou no meu coração esse plano de criar essa Baby Joy Box, de trabalhar com isso. Eu já tô fazendo algumas vendas lá no nosso Instagram, Personal Shopper Holanda. Então, se você tem interesse de comprar qualquer coisa aqui na Holanda, não só em Choval, você só entra em contato comigo através do e-mail que tá lá no Instagram ou pelo direct do Instagram mesmo. E aí a gente faz as comprinhas pra vocês. Então, eu vou finalizar aqui as nossas comprinhas. Nós vamos agora devolver as roupinhas da C&A. Estamos de volta aqui na loja H&M. Tô escolhendo algumas peças, mas eu vou preferir comprar no site, porque no site eu acabei de olhar que tá em promoção. Mas eu volto em breve com um vídeo mostrando pra vocês a nossa caixa completa, a nossa Baby Joy Box. E assim vocês podem ver cada item que tem na caixa. Eu vou ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado do vídeo, do projeto, da ideia. E nos vemos no próximo vídeo. Um beijo, tchau, tchau!